Outro vídeo que nós recebemos, ruas em Nossa Senhora do Socorro, rola na tela agora. Queria chamar a atenção aí das autoridades aqui de Nossa Senhora do Socorro, sobre as ruas aqui que passa o ônibus, vou fazer um trajeto aqui, eu tô indo de carro, e pra vocês verem aqui como é a questão das ruas, o tratamento que dá à população. Parece que você tá dentro de um barco, que o carro balança mais do que um barco. Quando tá na água. Imagina um ônibus, você pagando caro a passagem de ônibus, e tendo que passar por isso. Aqui você tem que passar com cuidado, porque senão arrebenta a suspensão do carro. Essa é a situação das ruas do Parque São José. Aqui colocaram uma camadinha de asfalto, aquele serviço mal feito, tapa buraco que eles fazem, mas aqui já tá só na entrada do Parque São José. Aqui colocaram de um lado, olha, camada de asfalto, e não colocaram em tudo. Não sei porquê, só pra tapear os bestas. Não sei pra onde é que tá indo o dinheiro público. Aí eu quero saber o que colocaram em uma camada de asfalto. Tem umas coisas miudinhas assim, também não fizeram tudo, por que que não fizeram? Mas também puderam, é Nossa Senhora do Socorro, né? Não precisa dizer mais nada. É...